Copa América tem início e essa sim é a última da carreira do Gabigarra, já que a próxima será em 2040 e a gente já terá mais de 36 anos, que é a idade máxima do rumo ao estrelato. E o Neymar também está ansioso para o jogo da estreia contra os mexicanos. Olha aí o calendário, hein, mano? Estamos no grupo 1 com o México-Samarinho, deve ser Samarino, mas Samarino é europeu, se eu não me engano. Ah, deixa quieto. Equador também está na parada, tem Argentina, Costa Rica, Paraguai e Chile no outro grupo e tem Uruguai, Colômbia, Peru e Estados Unidos no terceiro grupo. Seleção Brasileira está convocada para essa Copa com o Neymar ali na ponta esquerda, tem o Rodrigo Carioca centroavante, o William também renascido, né, velho? E está ali na ponta direita e o Neymar também é renascido, 22 anos, ele já está com 92, tem Renato Augusto com 28, com 90, Casemiro, 21 anos, 88, um time muito forte. O Adriano aí, lateral esquerdo, 25 anos, 93, o nosso zagueiro, o Bugado, 97, que isso? Mas o time mexicano também é bem forte, né, 80 e poucos de overall para quase todo mundo. Bora lá então, rapaziada. Seleção Brasileira e Mexicana já em campo, começando a Copa América de 2036. Se você está amando ou está curtindo a série, já detona aí o botão do like, porque tem muita gente que está curtindo, velho, os episódios aí na sequência, mas a galera não está deixando o like. Então eu peço para você que ama o Garra aí, que está querendo mais e mais vídeos dessa série, que deixe o like, Zomaruto, e me siga lá nos outros canais, caso você ainda não conheça. E é claro, no Instagram, onde eu estou sempre postando stories. E lá vem o México na primeira jogada. A defesa brasileira atirou, mas os mexicanos estão com a sobra. Aí, cavadinha de três dedos, que bola foi essa, senhoras e senhores! O Gabigarra defende ali no susto, bate no peito do paredão, que fechou muito bem a trave, né? Começamos bem a Copa América. Aí tem bola pelo alto, defesa atirando, pegando a sobra dos mexicanos. Vai de tabelinha, tentando de qualquer maneira ali, romper a nossa primeira linha de marcação. Só que não está dando bom, não. Ai, velho, olha só o México, olha só o México de novo. Bola na área! Oh, o que aconteceu nesse lance? Parece que atravessou o corpo do Garra. Vamos ver? Ou foi frango? Foi frango! Ah, eu não acredito, velho! Olha só, o mexicano testou. E ela vem, ela vem, ela vem. Entra as pernas do Garra. Mano! Ai, não foi frango, né? Foi uma bola ali a queima-roupa, mas tomar um gol entre as pernas é difícil, cara. É complicado. Aí lá vem o México de novo, chute de longe! Ah, mano! Está bugado, velho! 2x0, cara, pelo amor de Deus! Bola vem em cima do Garra. Parece que o jogo não é feito para você jogar tanto tempo assim, ó. O Garra nem saltou, mano. Pelo amor de Deus, foi um chutaço? Foi uma bomba, mas no meio do gol, o Garra no mínimo tinha que ter levantado o braço, ó. E ele não levantou. Ele não levantou. E vem aí o México, mais uma bola! Bate, parece que bate na trave. E o primeiro tempo acaba. Ele vai dar um pênalti, hein? Ele vai dar um pênalti nada. Não é pênalti, essa bola estava fora da área. Vamos ver o lance. Ai, cara, bem, bem próximo de estar em cima da linha. Mas realmente foi falta. Cobrança para os mexicanos. Gabi, garra no esquema. Vamos lá, garra, vamos lá, garra! Explodiu na barreira. Ela sobra ainda com os mexicanos. Vem bola no alto! Ah, não! Nem assim, mano! Eu achei que seria uma defesaça do Garra. Mas não, velho. Não deu. O Garra esculpa, ela bate na trave e entra. Uma bola queima a roupa, ó. Ia ser uma defesaça, cara. Mas não está bem, né? Não começamos bem a Copa América, como eu tinha imaginado aí no primeiro lance. Aí o Brasil tenta voltar para o jogo nessa cobrança de escanteio bem tramada, né? É o esquema do Brazana. Não deu bom, não. Tem mais uma burduada aí. Dessa vez o Garra consegue espalmar, consegue fazer uma boa defesa. Aí o México vai girando. Chegou, preparou, mandou. Espalma de novo o Gabi Garra. As duas defesas aí de sequência pode nos dar, sim, uma esperança para a Copa América, né? Quem sabe a gente volte a jogar bem. Mas o México tem outra jogada. Tão doidinho para meter um 4x0 e complicar nossa vida aí na Copa América. Na última Copa do Mundo a gente não passou da primeira fase. E será que vai ter esse drama também na Copa América? Fim de papo 3x0 para eles. San Marino tomou um 4x1 do Equador. Então eles são uma seleção convidada, né? Para a Copa América. Tem muito disso. A Copa América direto traz a seleção japonesa. Essas paradas aí. Bora que bora então encarar agora a seleção equatoriana. E dependendo de uma derrota a gente pode estar eliminado da Copa América. Brasil cria a primeira chance. Vamos lá, cara. Vai no capricho, Braza. Vai, 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 vai. Mas ela não entra. Ela bate ali naquele poste que sustenta a rede, parece. E voltou ali para o gramado. Mas 0x0. Vamos lá, Brasil, de novo, hein? Rapaziada, o time está numa nova vibe. Meu camisa 11. 1x0. Brasil totalmente diferente daquele que tomou uma pancada dos mexicanos. Aqui, ó, eles estão jogando. E que altura esse maluco soltou para testar para o gol. Mais uma jogada brasileira. Vai de pé em pé. Meu camisa 11 distribuindo para o 23. O Brasil tem vários jogadores ali na grande área. Ela vai na segunda trave. Sozinho, livre, leve e solto. Nossa, o camisa 17... Olha, essa bola não saiu, hein? Nossa, o camisa 17. O Rodrigo mete um segundo para o Braza. Segundo tempo já começa. O Brasil de novo na pressão. Vem que vem. Bola na direita. Dela para o meio. O Rodrigo. É o terceiro do Braza. Para zerar o nosso saldo que estava 3 negativo contra o México. E empatamos ali no zero. E somando três pontos importantíssimos para não ter mais uma zebra e uma Copa. Agora, no caso, a Copa América. Aí vem o Brasil de novo. Bola na área. Bora, bora, bora. Bora, Braza. O quarto gol com o Rodrigo. Quase, quase saiu. Vai ter mais um lance para o Brasil. Vamos que vamos. Olha o Rodrigo. Ele vai meter o quarto gol. Gol, tá dentro. Gol e a daça do Brasil para cima da seleção equatoriana. Que eu estou arriscado a dizer. Mas 2036, os caras não estão bem, né? Tomaram quatro. E olha o Braza de novo. O Gabigarra está chegando. A gente nunca fez gol pela seleção. Eu estou doidinho para fazer, velho. Mas não sobra uma bola. Fim de papo hat-trick do nosso camisa 17. O Rodrigo Porto está ali na camisa. Mas o nome é Rodrigo Carioca. Samarinho. O Samarino tomou mais uma goleada. Estou com saldo de menos sete. A gente está em segundo. E agora, velho, só depende das nossas forças para a gente chegar à próxima fase. Aí o Gabigarra cantando o hino. Nacional brasileiro. Foco na missão, Garrão. Não podemos falhar aí, velho. Sinceramente. O adversário daqui é o pior do ranking da FIFA. Então a gente tem obrigação de golear os caras. Mas já tem uma falta perigosa, hein? Vem bola aí. Samarino na cobrança. Não quiseram bater direto. Alfonso Davies é o canadense. Cara, então eles estão considerando aqui a escalação da seleção canadense. Só mudaram o nome. Ao invés de ser canadar, está Samarino. Olha aí o Brasil no primeiro ataque. Tem bola lá dentro, rapaziada. O Brasil não está de brincadeira. A seleção adversária é muito fraca e a gente tem que fazer valer. Temos que fazer um bom saldo para garantir a segunda posição independente se o Equador vencer o México. Tem mais uma jogada brasileira. Bora que bora. Aí de tabela ali mais para a direita, o Lucas Moura está jogando. Bola para o Rodrigo Carioca. Chumbo grosso, cacetada. 2x0 Brasil. Vem Brasil. A máquina brasileira de fazer gols não está parando. Está aproveitando a fragilidade do adversário. E tem lá 3x0 no placar. Não para não, hein? Vamos Brasil. Está marcado impedimento, mas era para ser mais um gol. Só que foi anulado. Mais uma jogada. Na pressão terminando o primeiro tempo. Ai, Samarino totalmente recuado, hein? Os caras estão lá embaixo e o Brasil mesmo assim vai aumentando a goleada. Quarto gol. Vamos lá, tem mais um ataque, hein? Vem Gabigarra na parada. Gabigarra. Vai lá, cara. O nosso primeiro gol com a camisa do Brasil. Cruzamento ali. E a gente viu o Rodrigo Carioca meter o quinto. 5x0 Brasil. 4 do cara. E ele já tinha feito o head-trick contra o Equador. 7 gols na Copa América. Segundo tempo em andamento. O Brasil criando oportunidade. Neymar Júnior em campo com a número 9. Mas bateu mal demais. Alex Telles. Neymar tá pedindo, hein? Ele preferiu cruzamento. O Lucas não chegou. Rodrigo Carioca. Que isso, mano? É o quinto gol do cara. Rapaziada, que se dane, velho. Na moral. 6x0. Vamos lá tentar fazer o nosso. Bora tentar. Gabigarra já passou. Pediu essa. Recebe ali o goleirão brasileiro. Na passagem. Recebeu de volta. O goleiro aqui pega. O nosso chute ele pega danadinho. Vai, vai, William. Toca pro pai. Garra, Garra, Garra. Gol de Gabigarra. O primeiro gol da vida dele com a camisa da Seleção Brasileira. E olha, são mais de 160 jogos. Gabigarra. Finalmente, hein, mano? E essa aí eu nem esperava que sobraria pra gente. Rodrigo Carioca que deu a assistência. Ele já tinha feito 5, né? Vou deixar o Garra fazer o dele. Tá lá. 7x0 pra cima de San Marino. E o Brasil comemorando firme e forte. Gabigarra. Brasil nas quartas de final. Agora vamos ver quem passou. Olha só esse grupo, hein, mano? Brasil, México, Equador. Todo mundo com 6 pontos. A gente ficou na frente pelo saldo de gols de 8 positivo. E o grupo A, Chile e Argentina passando. No grupo B, Colômbia e Uruguai. Vale lembrar que os dois melhores terceiros colocados avançam. Então, no caso, é, véi. Hum, Estados Unidos e Paraguai ali tá bem parelho. E eu acho que o Equador tá garantido com 6 pontos. E é nessa pegada, hein? Chile versus Equador. Colômbia e Argentina. Brasil versus Paraguai. E México contra Uruguai. Os confrontos das quartas de final. Tudo isso no próximo episódio. Agora temos o nosso primeiro gol pela seleção. Deixa o like se você tá amando a série. Comenta aqui embaixo, cara. Assisti até o fim pra eu saber dar aquele coraçãozinho maroto. Valeu demais, rapaziada. Olha aí, relatos que o Garra tá de saída, hein? Já tem notícia. Saída do Brasil. Viu? Tchau, tchau